Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha rapidinha aqui sobre a fralda Turma Babi, que é esta aqui ó. Gente, eu usei ela a tamanho P na Thaila quando ela estava com apenas um mês. A tamanho P ela veste até 5 kg, a M ela veste de 5 a 9 kg, tamanho G de 9 a 12 kg e a XG acima de 12 kg. Ó, é uma embalagem bem bonitinha da fralda, essa daqui é a tamanho G, ela vem com 60, mas como eu já falei, eu usei a tamanho P que vem com 80. Ela tem aqui algumas informações, tipo a composição dela, polpa de celulose, polímero super absorvente, filme de polietileno e não tecido polipropileno, que é uma coisa que faz bem a pele do bebê, no caso ela não agride tanto, com extrato de aloe vera e adesivos de elastano. Eu vou mostrar pra vocês aqui o desenho dela, como é que ela é. Bom, a tamanho P ela vem mais alguns desenhozinhos de borboleta, eu não tenho nenhum aqui, mas o desenho que ela mais indicou aqui em cima era borboleta, esse daqui já tem uma folhinha, um balãozinho, uma bola, uma madeira, solzinho, bem colorida. E na fralda em si ela tem os desenhos de ursinho, não sei se vocês conseguem ver, ursinhos rosas e alguns ursinhos verdes. Gente, o material dela é bem legal, ela é bem fofinha, o algodãozinho dela aqui, ó, não estoura o gel, ela, a pele do bebê fica sempre bem sequinha, e as fitas adesivas também, ela cola bem, ela não é aquela fralda que fica soltando, não, tá? Bom, então é isso aí, meninas, foi uma resenha rapidinha, com a pedido da colega Vida de Mãe, que ela pediu, estou aqui pagando o vídeo que você pediu, mando um abraço, um beijo pra você. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e quem tiver afim também de usar a fralda, eu super recomendo. É uma fralda no preço legal, eu comprei ela pra usar no meu chá de fralda, fazer o bolo de fralda, e por coincidência eu ganhei um pacotão também no chá de fralda. Então eu usei e super recomendo. O preço dela eu paguei em torno de 30 ou 32 reais, não tenho certeza agora, mas foi essa faixa mais ou menos. O pacotão G, que eu comprei pra fazer o bolo de fraldas, com 60 fraldas, em torno de 32 reais. Então eu acho que é um valor bem acessível. Bom, é isso aí, meninas. Quem gostou, dá um likezinho aqui embaixo, tá? Beijo, tchau, tchau. Tchau.